Gladisson Cameli, PP, governador do Acre, é alvo de buscas da PF. STJ determinou o afastamento das funções do chefe de gabinete, do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, e de mais dois funcionários. Operação investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Governador ainda não se manifestou. Assista agora em Últimas Notícias. A Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Controladoria Geral da União, CGU, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, a Operação Tolomeu, para desarticular organização criminosa que atuava no governo do Acre. São cumpridos no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. O apartamento do governador do Estado, Gladisson Cameli, PP, é um dos locais onde as buscas são realizadas. Além disso, os policiais estiveram no escritório do governador, Palácio Rio Branco e Casa Civil. Em nota, o governo do Estado disse que está contribuindo com as investigações. Leia a íntegra da nota no final da reportagem. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, que autorizou a operação, determinou o afastamento de suas funções públicas dos ocupantes dos seguintes cargos. Segundo a investigação da PF do Acre, o grupo, formado por empresários e por agentes públicos ligados à gestão estadual, aparelhou a estrutura do governo para cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, desviando recursos públicos e ocultando a destinação dos valores. A PF não especificou quais são as suspeitas que recaem sobre o governador, nem especificou quais são os crimes imputados a cada um dos investigados. A CGU apurou que as empresas envolvidas têm diversos contratos com o governo acreano. Parte deles envolve convênios federais e repasses relacionados ao Sistema Único de Saúde, SUS, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Não foram especificados quais contratos são considerados suspeitos. Durante a investigação, foram identificadas diversas transações financeiras suspeitas em contas correntes, pagamentos de boletos de cartão de crédito, transações de imóveis de alto valor e aquisições de veículos de luxo por valores mais baixos do que os de mercado. Também foi verificado que o grupo frequentemente movimentava grande quantidade de dinheiro em espécie, inclusive com o uso do aparato de segurança pública do Estado. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou bloqueio de cerca de R$ 7 milhões nas contas dos investigados, além do sequestro de carros de luxo comprados com os recursos desviados do governo. Também foi determinado pelo STJ que os investigados sejam proibidos de acessar órgãos públicos e de fazer contato entre si. O governo do Estado do Acre se coloca à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal em relação à Operação Ptolomeu. Na realidade, incentiva a aceitar todas as ações de combate à corrupção. Prova disso é que foi criada pelo governo do Estado a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção. É a nossa obrigação colaborar com a missão dos agentes públicos em todas as investigações da Polícia Federal, que visam salvaguardar o bom uso de recursos públicos. Veja notícias do Acre. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.